Hoje, domingo, dia 17. Estamos antecipando para hoje, domingo, o vídeo sobre Mercúrio e Júpiter. É a oposição Mercúrio e Júpiter. Mercúrio e Sagitário contra Júpiter e Gêmeos. Que acontece, na realidade, amanhã, no dia 18, segunda-feira. Lembrando que esse ciclo está selado, está desenhado no mapa da Lua Cheia. Portanto, além de estar fortalecido, porque tudo que está na Lua Cheia ganha um up de energia, de manifestação. E também ganha um prazo de vigência maior, durando toda essa quinzena da Lua Cheia. Portanto, até a próxima Lua Nova, no dia 1º de dezembro. Já falamos bastante desse ciclo, Mercúrio e Júpiter, quando conversamos sobre o mapa da Lua Cheia. Volta lá no vídeo do dia 15 da semana passada e escuta de novo, porque ainda está valendo. Essa é uma dupla que bota todo mundo para se mexer e circular. O que deve aumentar ainda mais por conta do feriadão. O comércio é sempre beneficiado, e assim como a agenda cultural, quando essa dupla se junta. Essa dupla gosta de movimento e de cultura, e de conhecimento. Então, vamos lá aproveitar as ofertas culturais da semana. O comércio sempre se beneficia quando Mercúrio e Júpiter estão ligados. Lembrando que Mercúrio, ele é o Deus do comércio e dos comerciantes. E lembrando também que já estamos numa semana de esquenta Black Friday, com muitas ofertas já sendo apresentadas, anunciadas por aí. Então, fique de olho naquilo que você quer adquirir, e já vai botando aí na sua lista de compras. Boa sorte! Temos que tomar muito cuidado aqui com discursos e promessas que tenham mais empolgação do que realização. Ou seja, que podem empolgar, mas que não serão cumpridas. Pelo menos, não na íntegra. E lembrando que estamos em plena vigência da reunião do G20, onde pautas grandiosas estão sendo discutidas e definidas. Talvez pensadas com mais otimismo, com mais possibilidade do que, na realidade, poderão ser cumpridas. Esse é o aviso de Mercúrio e Júpiter. Não é um bom dia, portanto, para se fazer planos, projeções. Seguramente, nossos pensamentos estão nos levando para longe. E estaremos imaginando, pensando, confabulando possibilidades bem maiores do que conseguiremos realizar.